Aqui, você deve localizar e difundir a bomba. Batei. De pistola ali eu peguei o Thiago. Ei, Deus tá falando, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Você localizou a bomba. Vai, me cego mesmo. Minha computadora. Ah, nem café. Bench tá embaixo, a mira também. É Bench e mira. Tá comigo. Opa, volta, volta, volta. E depois umas 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 umas... Opa, volta, volta de parela, volta de parela.